Vem ver o que faz. Muqtar de Akabi a falhar, pode empatar a Roma. No Metzalá e o golo. Muqtar de Akabi no melhor e no pior da partida. Marcou o golo para o Leão, falha agora. E deixa caminho aberto para Maometzalá empatar a partida. 1 a 1. Aqui em Leão. Empata a Roma, um golo importantíssimo. Festa para os adeptos da Roma. E como dissemos, no melhor e no pior de Akabi. Ele a escorregar, a perder o controle da bola. Deixando o egípcio completamente à vontade. E este a não perdoar. Há a saída de António Lopes. Mais uma vez. Aqui a desequilibrar-se. E a deixar de ir embora. Maometzalá. Que clocka, provas das pernas de António Lopes.